E aí galera beleza? Então hoje eu vou estar ensinando aqui como que faz para você deixar o seu site e o seu servidor de World of Warcraft online utilizando no IP Aí tu me pergunta, porra véi, mas você já não fez isso? Já, já fiz isso, fiz um vídeo sobre isso um tempo atrás, nem lembro que ano que era Só que, faltou comentar algumas coisas naquele vídeo, que na época eu nem sabia, mas que agora eu sei que acho válido fazer um novo vídeo para comentar esse negócio aí Porque na época o pessoal, até hoje, o povo vê o vídeo lá, reclama que não deu certo, que não funcionou, papapá, papapá, papapá Aí eu fui pesquisar para ver porque não estava dando certo, descobri e tem alguns requisitos que a sua rede precisa atender para o processo poder funcionar Se a sua rede não atender, pode esquecer que não vai funcionar, troca de provedor de internet, essa é a solução Então vamos lá, qual que é o requisito? O requisito é o seguinte, você precisa ter um IP real, ou seja, um IP público Público válido, que seja somente seu, como assim somente seu? Que alguns provedores de internet usam o chamado CGNAT, que é o NAT em larga escala Que basicamente é o seguinte, eles pegam o IPv4 Público, o IPv4 válido, real E usam esse mesmo IPv4 para vários clientes Aí, como que é o negócio aqui? Para você deixar o servidor online, você vai ter que fazer, por exemplo, o site Você vai ter que liberar a porta 80 E no roteador, e fazer o encaminhamento dessa porta 80 Quando chegar no roteador que está configurado com o teu IP real válido Para jogar para o IPv4 privado do teu computador Só o que acontece? Quando você está em uma rede CGNAT Você não tem acesso direto ao IPv4 público Porque ele não é só seu, ele é de várias pessoas Então o provedor de internet não vai te dar acesso a ele Tanto que se você entrar no teu roteador O IP que vai estar lá não é o IP público É um IP privado Então você não tem acesso a isso Se for esse o caso, pode trocar de provedor de internet Você pode até conversar com eles Pedir um IP público que seja só seu Provavelmente eles não vão te dar E aí você vai ter que trocar de provedor Uma outra situação que também o pessoal faz aí Que não dá certo é o seguinte Aqui em casa A rede chega direto até o meu roteador E distribui o sinal da rede para o computador Então o meu roteador aqui Ele está configurado com o meu IP O meu IPv4 público real Então eu já tenho acesso a porra toda O que acontece que algumas vezes é o seguinte Tem o cabo da rede O cabo da rede joga o sinal da rede para um modem E o modem encaminha a rede para o roteador Para o roteador restribuir o sinal Para os dispositivos que tem na tua casa Aí o que você vai ter que fazer nesse caso O teu roteador ele também não vai estar configurado Com o IP público real O teu IP público Mas o modem está Então o que acontece Quando chega a requisição Lá da internet De algum usuário que está lá na puta que pariu Vai chegar no modem Não no teu roteador Então não adianta nada se liberar a porta no roteador Porque não está chegando porra nenhuma nele Então o que você tem que fazer Você simplesmente tem que Qualquer Por exemplo se for no site O site usa a porta 80 Qualquer solicitação Que chegar no teu modem Na porta 80 Você vai encaminhar Para o IP Do teu roteador E aí no roteador Já tendo tratado O encaminhamento da porta 80 Quando chegar no roteador Para o IPv4 privado Do teu computador E aí vai acessar O teu site Pelo Apache E tudo mais Então Já que eu falei pra caralho aqui já Vamos começar essa porra Aqui para fazer Esta videoaula Eu vou estar assumindo Que você já tem o servidor pronto Já tem o site instalado Já tem o Apache rodando Já está A porra toda já está pronta Vou ensinar só Como é que põe essa bagaça online Então A primeira coisa que eu vou fazer Eu vou abrir O Wirescale aqui do servidor E vou abrir O Apache No caso aqui Eu estou usando o AMP Server Versão 2.5 Então tá Se eu entrar aqui E digitar localhost Ou 127.0.0.1 Que são a mesma merda Vai entrar no sitezinho aqui Que eu instalei Só que ele não está online Tanto que o Coisa aqui não é online Tá Então tá Primeira coisa que tu vai fazer Agora é o seguinte Você vai abrir o CMD aí O prompt de comando E vai digitar IP Config Então tá Talvez No meu aqui apareceu Uma Duas redes só Pode ser que apareça umas 3 4 aí Você tem que olhar na rede Que você está conectado atualmente Que no meu caso aqui é a rede sem fio E aí está aqui O IPv6 O IPv4 A máscara de subrede O gateway padrão A primeira coisa que eu vou olhar É o gateway padrão Que no meu caso aqui é 192.168.0.1 Que é o endereço que você vai Usar para acessar A página do teu roteador Que está conectado com o teu computador Então tá É 192.168.0.1 O teu pode mudar Pode ser que não seja isso Mas não tem problema não E aí vai pedir um usuário e senha Por padrão Pelo menos os modelos da TP-Link É admin, admin Se você não souber o seu Você digita na internet aí Coloca o modelo do teu roteador E digita Por exemplo Modelo do roteador Senha padrão Default password Que aí você vai achar Isso se você não tiver mudado a senha Então tá Eu falei que você precisa ter um IP Real válido Que seja só teu Como é que você vai saber Se você tem essa porra ou não Quando você entrar no roteador Tem aqui né Status O setup Network Wireless E a porra toda No status Você vai procurar a parte de one Que tá aqui embaixo Espera que isso vai Vai dar um refresh Eu vou explicar Eu vou explicar uns poucos Porque a porra aqui Fica dando um refresh E não fica fixo no one Mas no one Você vai procurar aqui ó IP address Endereço de IP O endereço aqui é 200.233.87.227 Beleza O que você vai fazer Você vai abrindo lá Vai vir pra MeuIP.com.br Que é um sitezinho Que vai dizer qual que é o teu IP público O IP que você tá usando Pra acessar a internet Aqui é 200.233.97.227 Que por coincidência ou não É o mesmo IP Que tá aqui na one No meu roteador Isso quer dizer que O meu roteador Já tá conectado diretamente A internet Ou seja Tá usando o meu IP Meu IP público Meu IP real Então esse é o caso Quando não é Que que acontece Aqui no lugar de 200 Aqui no lugar do teu IP público O teu vai ser diferente do meu Provavelmente Espero que seja Se for igual Tem um bagulho errado aí Mas você vai olhar teu IP aqui E vai olhar aqui Se for diferente Teu roteador já não tá conectado Diretamente A internet Aí Vai ter dois casos Ou ele tá num DHCP Que é aquele caso Que tem um modem Que encaminha pro teu roteador E aí do roteador Distribui pros dispositivos Aí no teu caso Que que você vai olhar aqui Ô porra Você vai olhar aqui ó O default gateway O gateway padrão No meu aqui ó Tá o mesmo Do meu IP aqui Porque já tá direto na internet Se não tiver isso aqui Se tiver um outro gateway Geralmente vai tá 192.168. alguma coisa Que é um IP privado Se for um IP privado Aí Você tá Você tá no caso Que eu falei pra você O DHCP Que tem Um modem Que encaminha pra você Já quando é o CGNAT Geralmente o endereço de IP Que ele começa 100. alguma coisa Acho que é 100.64 Se começar com 100 Pode ter quase certeza Que você tá usando o CGNAT Aí Porra Troca de provedor Mas se não for De qualquer forma Você vai pegar o gateway Aqui E vai tentar acessar E quando tá no DHCP Por exemplo Você vem aqui em network O meu é PPPoE Quando é DHCP Aqui ó Que dá Dynamic IP Que você tá puxando Por DHCP Aí vai ter aqui Um IP address Que vai ser No caso aqui da one Vai ter o IP address Que não vai ser igual O teu IP público aqui Aí vai ter uma master Subrede E o gateway padrão Esse gateway padrão Vai ser o gateway Do seu modem E aqui no seu endereço de IP Vai ter o endereço de IP Do roteador Aí o que você vai fazer Você vai entrar no gateway Do teu modem E vai tentar acessar ele Você vai tentar usar Assim a padrão O que acontece é o seguinte O provedor de internet Ele não te dá acesso ao modem Ele configura bonitinho pra você Mas não te dá acesso Você não tem acesso Pra modificar Aí o que você faz Você liga pra eles Manda um e-mail E fala que Por exemplo Se for no caso do site Que usa a porta 80 Que qualquer requisição Que chegar de um dispositivo externo Ou seja Que tá lá na internet Lá na puta que pariu Chegar na porta 80 No teu IP público Ou seja No teu modem Você pede pra eles encaminharem Pro teu roteador Que vai tá O endereço de IP deles aqui Do teu roteador aqui IP address Beleza Feito isso Isso aí é pro site Pro Pro servidor Aqui pelo menos Meu roteador Eu tenho que usar DMZ Que é a área de militarizada No No modem Pra ser sincero Nem sei se tem DMZ Mas se tiver Você pede pra habilitar E colocar também O IP do seu roteador Confesso que eu nunca testei Essa porra aí Não tenho experiência Sobre isso aí na prática Tô falando Com base na teoria Do que eu acho que é Do que eu acho que vai funcionar Se não funcionar O que você vai fazer Você vai pedir pra fazer Encaminhamento Encaminhamento de porta também As portas Que o servidor usa Que usa É o seguinte É 8085 Que é a porta do WordServer.exe Mas você pode mudar isso No WordServer.conf Você tem que olhar lá no Teu WordServer.conf Que tá aqui Tá aqui Onde que tá essa merda Tá aqui WordServer.port Porta do WordServer 8085 Você pode mudar isso aqui O padrão foi 8085 Mas você vai pegar Que tá lá Que é 8085 Deixa eu mudar O tamanho Dessa bosta aqui Então tá 8085 A outra porta É 3724 Que é do OutServer.conf Você vai Abrir aqui Também vai ter A porta aqui HelmServer Port 3724 Você pode mudar também Você vai pegar Que tá aqui Beleza Aí depois Que portas Mais você vai precisar É a porta do Rá Que não necessariamente Você vai precisar Mas você pode precisar Que é 3443 E a porta do Soap Que é 7878 Então tá É 80 8085 3724 3443 7878 Você vai pedir Pra qualquer requisição Chegar de fora Nessas portas aqui Você vai pedir Pra encaminhar Pro endereço IP Do teu roteador Beleza Isso aí Se eles quiserem Se eles não quiserem Troca de provedor também Deixa eu voltar aqui Pro PPPoE Tava aqui Beleza Feito isso O que que tu vai fazer? Agora É a parte Do encaminhamento mesmo Aqui Se abrir o roteador Pode ser que esteja Em português Em inglês Tanto faz Se for em inglês Tá em forwarding Se for em português Tá em encaminhamento De portas Algo assim Então tá Aqui dentro Vai ter o virtual servers Que é realmente Onde vai fazer Pra liberar as portas E tem o DMZ Que é a área demilitarizada O DMZ aqui Ele vai servir Pro servidor Pros players Poderem conectar No servidor E entrar nele E o virtual server Vai ser pro site Então o que que tu vai fazer? Voltando lá no CMD No IP config Você vai olhar O teu endereço IPv4 Que tá aqui 192.68.0.103 Então você vem aqui A área de DNI É Porta de serviço É a porta 80 O endereço de IP É 192.68.0 Quanto tá lá mesmo? Acho que é 103 É 103 Ponto 103 Ô caralho Protocolo Todos TCP UDP O site O site maioria É Usa TCP Mas foda-se Deixa os dois Status Habilitado Common Port Survive Se quiser colocar aqui Por exemplo HTTP Ele já vai vir Aqui ó Ele já vem Por 80 Que é a porta 80 E já coloca TCP Que é o protocolo Que o HTTP Usa Mas Não precisa nem colocar não Deixa aqui mesmo Coloca as duas aqui Foda-se E clica em salvar Pode ser que no teu Roteador aí Tenha assim Tenha um Um range Um intervalo de portas Se tiver um intervalo de portas Vai ser 80 Até 80 Que é a porra de uma porta só Aí Se tiver endereço de IP Local Ou interno Vai ser o teu IPv4 Se tiver algum endereço Externo Vai ser Você deixa tudo zero Vai estar 0.0.0.0.0 Você deixa assim mesmo É Aí também pode ter Porta interna E porta externa A porta externa É a porta de fora Da onde está tentando conectar Então se o cara Está usando O navegador dele Para tentar conectar No teu site Ele está Tentando pela porta É 80 Então a porta externa É 80 A porta interna Interna também vai ser 80 O número da porta Vai ser a mesma bosta Então se tiver porta É 80 Se tiver endereço IP Se tiver um só Vai ser o interno mesmo Se tiver dois Externo e interno Aí O externo Você deixa tudo zero O interno Coloca o teu IPv4 aí Habilita esse negócio E pronto Beleza O site Já está Belezinha Nessa parte aqui Aí no DMZ Você vai marcar aqui Habilitado E vai colocar o IPv4 Há uma coisa Que eu já tenho Que avisar Que Esse IPv4 Aqui Privado Isso aqui É o teu roteador Que distribui Para os dispositivos Que estão conectados Na rede É distribuído Através de DHCP Que é uma forma automática De dar endereços Para dispositivos Na rede Então pode ser Que amanhã Quando eu Religar meu computador Não vai estar mais 103 Pode ser Que atribuir um novo IPv4 Então toda vez Você for ligar o servidor Você tem que olhar O teu IPv4 E caso tenha mudado Atualizá-lo Tanto no virtual server Aqui Quanto no DMZ Beleza A parte do roteador Está tudo pronto Onde agora Que a gente vai A gente vai Para o no IP Porque o que Que a porra Do no IP faz O no IP faz Ele é um Ele é um DDNS Ele vai traduzir Endereços de IP Para um nome Específico Por que O meu IP público Aqui ó É o 200 .233 .87 .227 Se eu deixar O meu Apache Online E tentar conectar Pelo IP É para conectar Aí Conectou aqui E tudo mais Se você quiser O teu servidor Já pode ficar online assim Você vai lá E muda o Realme List Aqui no Rage SQL Tem aqui ó O banco de dados Alt Que é das contas E vai ter uma tabela Chamada Realme List Aqui ó Tem o ID O nome O address É um endereço Que vai ser usado Para acessar O teu servidor Se você colocar Isso aqui E passar E se o cara For lá no No role dele E setar O Definir o Realme List Como isso aqui Ele consegue conectar O local address É um endereço local Que é 127.0.0.1 E tá Beleza Só que Amanhã Quando der um Refresh Aí na tua rede O teu IP público Vai mudar também Vai mudar Aí porra Toda vez Que se for Reiniciar O servidor Você vai Passar um novo Realme List Para o jogador Entrar O cara vai Cansar de jogar Na porra O teu servidor Então o que você vai usar Você vai usar O do IP Você vai criar Um host nele Um domínio E aí Ele vai ficar Redirecionando Esse domínio Para o teu IP público Tanto faz Se mudou Se é o mesmo O nome Que está no No IP Vai ser sempre o mesmo E vai ser por esse nome Que o Jogador vai entrar Então Vamos entrar aqui No IP É noip.com Só digitar isso aí Então tá Eu vou fazer o login Aqui que eu já tenho Minha conta Se vocês não tiverem Conta Vocês clicam aqui Criar conta Aí tá aqui E-mail Senha E um host name Tá aqui Roptor.org Pá, 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 pá Aqui não tem todos Que são gratuitos não Tem muito mais Então Você cria um qualquer Aqui E depois você apaga Essa porra Você pode ter Até três de graça Mas deixa eu voltar aqui Porque eu não vou Criar conta não Vou fazer login mesmo Então tá Você entrou Vai mudar aqui My.noip.com Olha lá Eu tenho um host Ativo Mas enfim O teu vai ter um também Porque você criou lá O que você vem aqui Em host ativo Pá, pá, pá Cadê? Tá aqui O que você vai fazer? Você vai deletar o teu aí Se ele não tiver o domínio Eu gosto do servegame.com Lá no começo Quando você vai criar Lá não dá servegame.com Então eu apago O primeiro que eu criei Mas enfim Vamos aqui no Conta My.noip Pá, pá, pá Vamos achar os Hosts Criar DNS dinâmico Noip Ah, já vai ter aqui Ah, já vai ter aqui já Create hostname Pá Então tá Eu vou criar aqui Furi Tracinho Go Ponto Não, você não põe ponto não Aí vai ter o domínio aqui Tá vendo que o tanto de domínio gratuito Apareceu mais um monte? Porque lá não tinha Aparecia poucos Aí o Servegame tá aqui Lá ele não aparecia Eu gosto do servegame Mas eu vou criar o zapto.org Porque eu já criei o servegame.com Aqui ó Você não vai mudar Porra nenhuma E vai só Clicar em Tá vendo aqui ó Endereço IPv4 Já tá meu endereço público lá Você vai clicar em Create hostname Aí o que que acontece Tá vendo que o meu endereço Público Ele tá aqui Ó O que eu criei outro dia Já era outro Já mudou Tá vendo que já mudou Aí o que que eu tenho que fazer Pra essa porra desse servegame Aqui funcionar Quer ver ó Se eu der o furio .zapto.org .zapto.org Ele vai redirecionar Pro meu IP público Agora se eu der o servegame.com Ele não vai Por quê? Ele tá redirecionando Pra este IP aqui É 187.86 .96 .113 Não é mais a porra do meu IP Aí o que que você faz Pra mudar essa bosta Você pode vir aqui Em modificar Que aí Deixa eu ver se ele já vai Deixa eu ver se ele vai atualizar Automaticamente É Não atualizou não Mas enfim Você tem que vir aqui E mudar pro teu IP público 200 .233.87.227 Aí você clica em update Aí você vem aqui Furio Oh porra véia Furio.servegame.com Vamos ver se já redirecionou aqui É vai demorar um tempinho Pra atualizar aqui Mas você teria que fazer isso aqui manualmente Pra você não ter que fazer essa porra manualmente O que que você faz O que que você faz Você vem aqui no noip No site mesmo Noip.com E clica aqui em Baixar ou download Mais fácil Ó Você digita aqui ó Noip.com Barra download E aí você vai abaixar um Vai baixar esse utilitáriozinho aqui ó Que é o Duck Ele é pequenininho Você baixa Já abre ele Pode instalar essa bosta Beleza Quando você executar ele Vai pedir teu e-mail E tua senha Você coloca E aí você vai logar E vai escolher os teus hosts aqui Que você criou Que você quer que estejam ativos O que que esse programinha aqui faz Ele fica verificando Fica pegando qual que é teu IP público E fica atualizando os hosts Automaticamente E aí você não precisa entrar aqui no site do meu IP Fica fazendo isso manualmente Faz o processo Automaticamente pra você Que é uma mão na roda Tanto que Deixa eu ver um Vamos ver se agora vai né Furio.servegame.com Aí agora foi ó E o bom é que essa porrinha desse programinha Atualiza o bagulho na hora Vocês viram lá que eu mudei lá Ainda não tinha ido Então ele atualiza aqui na hora E toda vez que você ligar o computador Que você ligar isso aqui Ele já faz isso aqui automaticamente Então Ultiando no IP É isso Exatamente isso que ele faz Ele converte Esses nomes aqui Esses hosts Furio.servegame.com Furio.servegame.org Puta que pariu Ddns.net Você pode escolher o nome que você quiser Se você for criar aqui Ah não Tem que Pra criar aqui tem que Tem que ter uma conta premium Tem que pagar Não vai pagar essa porra não Então tem que criar no site mesmo E aí vem Ele já atualiza O teu IP público E pronto Tá na hora de jogar Ah só uma coisa também Cada host que você cria Ele tem uma validade de 30 dias Então eu Renovei aqui agora Tá 30 dias deste E 30 dias deste Daqui uns 20 dias Vai estar Daqui 20 dias Vai estar faltando 10 dias Pra expirar Aí quando eu expirar Essa porra não vai mais funcionar Aí o que você faz pra renovar Você tem que ir lá no site do teu IP E só atualizar lá Você clica lá no teu hostname Só clica em atualizar Aí vai renovar os 30 dias Então tá Então tá Uma forma de saber que teu site tá online É você digitar o O hostname lá Que você criou pra ele E tem que entrar Se entrar no teu computador Então Isso aqui não quer dizer Que ele tá totalmente online Pede pra uma pessoa de fora testar Porque eu já vi casos Já que funciona aqui E funciona pra qualquer computador Que tá na tua rede mesmo Só que pra fora não funciona Que isso aí É o caso de Quando teu roteador Não tá Não tá abrindo as portas direito Que é o caso lá Quando tem um modem Que caminha pro roteador E tudo mais Aí Dá merda E não funciona Aí não funciona o site Mas as vezes funciona o servidor O DMZ funciona Mas O liberamento de portas Não funciona Isso aí geralmente é problema Ou O O modem não tá liberando o acesso Ou o modem tá liberado o acesso certinho Só que teu roteador A liberação de portas dele Não tá funcionando Aí você tem que trocar De modelo de roteador Já vi se ia acontecer já Mas enfim Tá pronto aqui Essa porra do site Já tá online Aqui Você pode mudar pra Furi Tracinho Ou Ponto serve Game Ponto com E aí vai tá aqui Você pode deixar os apps do .org Só não deixa o teu IP não Porque senão todo mundo vai ter que estar utilizando essa porra aqui Mas enfim Tá aqui Pode fechar essa bosta Pode fechar isso aqui Fechar isso aqui Agora o que a gente vai fazer Vai abrir o autoserver.exe Depois o wordserver.exe Não, não, não Vai fazer essa porra não Faltou um negócio aqui Você vai vir aqui no painel de controle Sistema e segurança Firewall do Windows Se for Windows 10 Vai tá Windows Defender Firewall Um bagulho assim E vai clicar aqui em configurações avançadas Porque além de permitir o acesso De entrada Do acesso externo De outras pessoas Outros computadores que estão lá na puta Que pariu Ao seu computador Você tem que permitir o acesso ao seu computador Pra poder acessar na porta Tal Pra poder Ver o site Pra poder entrar no servidor E a porra toda Você também precisa permitir o acesso Disso no firewall Firewall do Windows Porque o firewall é um sistemazinha de defesa Se nele não estiver liberado Não vai entrar Então você vai vir aqui em Regra de entrada Vai clicar aqui em nova regra Vai marcar a porta E aí É Tudo TCP Vai ser a porta 80 A porta 8085 A porta 80 é do site 8085 é do wordserver.exe A 3724 A 344 que é do outserver Eu já deixo É costume meu Não precisa não A 3443 que é do RAR E a 78 que é do SOUP Aí você pergunta Que porra é RAR Que porra é SOUP Se você vir aqui no wordserver.conf E procurar por um RAR Ô caralho Põe RAR É a mesma coisa Console and Remote Access É acesso remoto E do console Que é isso aqui Na prática serve pra quê? Quando você tem um site No teu site tem uma loja Que na loja você vende itens E você quer que esses itens Sejam enviados pro personagem Dentro do jogo automaticamente Você precisa ou do RAR Ou do SOUP ativado O RAR aqui O console já Já tá ativado O RAR Também tá ativado RAR IP É zero mesmo E aqui o RAR port 3443 E tem o SOUP O SOUP Porta 7878 Isso aqui também pode mudar Então a porta Você tem que olhar aqui Pra ver qual que é Então ou o RAR Ou o SOUP Tem que tá ativado Pro Pra esse negócio Esse sistema de envios De item do site Pro servidor funcionar Então eu já deixo os dois Liberados aqui Porque vai que eu quero Fazer essa porra depois E aí eu não preciso mexer aqui Mas se não quiser Não precisa não Então é 80 8085 3724 3443 7878 Clica em avançar Clica em permitir conexão Marca os três tipos aqui Domínio particular público Clica em avançar E dá um nomezinho O nome aqui tanto faz Eu vou colocar a server Colocar o nome intuitivo Pra saber que porra eu tô fazendo Mas você pode colocar Cavalo Juarez Sei lá O nome que você quiser aí E clica em concluir E aí beleza Agora sim Você vai abrir a porra do servidor Vai abrir com o autoserver.ex Você vai ver aqui Adicionado o reino Nome do reino em Trinity Em Furi Tracinho Ou Ponto servergame.com Na porta 8085 Isso aí Então tá Beleza Você minimiza E abre o WorldServer.conf E aí como é que você faz Pra testar se a porra do servidor Tá online Você vai lá no Teu Deixa eu abrir aqui Que tá aberto já Não, deixa eu ir lá na pasta do jogo Explicar essa porra direito Você vai lá na pasta do teu World of Warcraft Vou apagar a pasta cash aqui Vem na pasta data Vem na pasta que corresponde ao idioma que você tá jogando Tem aqui o inglês dos Estados Unidos O espanhol do México Então tá, eu jogo no inglês E vai ter aqui um arquivo chamado Helmelist.wtf E dele você vai mudar aqui Coloca aí Furi Tracinho WoW Ponto servergame.com Salva essa porra E aí Deixa eu esperar carregar o World server aqui E aí você vai abrir o teu WoW E vai tentar logar Se você logar Tá online Pelo menos o WoW Eu nunca vi Entrar No computador Se você definiu o Helmelist Com o hostname que você criou Eu nunca vi entrar no computador local O computador onde tá o servidor E não entrar em outros que tão de fora Então nesse caso aí Mas de qualquer forma você pede pra alguém que tá de fora Testar pra ver se tá logando E aí logou Conectou Bonito Tá online essa porra Então galera Deixa eu fechar essa bosta aqui O processo É exatamente aquele que eu tinha feito no outro vídeo Que é Liberar a porta 80 lá no Teu roteador Habilitar o DMZ Baixar o duck lá do No IP E Ficar atualizando o endereço IPv4 No teu roteador Caso ele mude Caso seja necessário E também Liberar no firewall do Windows Não Não adianta Não vai funcionar O que vocês precisam Se atentar É Sobre a rede de vocês É simples Se você não tem a mínima ideia De como funciona a porra da tua rede Eu expliquei lá No teu roteador Deixa eu entrar aqui de novo Pra explicar de novo Só pra ficar bem fixo Aí mesmo Pode ser aqui no status mesmo O meu fica dando refresh Mas foda-se O endereço IP aqui Na UAN Na UAN Não é na LAN Tem que ser O teu endereço IPv4 Público Que vai aparecer Se você entrar no site MeuIP.com.br Se não for Aí você olha Se for IP privado Quer ver? IP privado Tem uma lista aqui De IPs que são reservados Pra Rede privada Que é aqui ó É o que começa em 10.alguma coisa O que começa em 172.16 Ou o que começa em 172.31 E qualquer outra coisa Começa com 192.168 E o que começa com 169.254 Isso aqui Se é um endereço de rede privada Se aqui O endereço da UAN Tiver um endereço privado Quer dizer que tem um modem Que recebe o sinal da internet Ou seja Que o IP público Tá nele E que encaminha as coisas Pro teu roteador Aí Você tem que fazer o O Você tem que configurar No modem Pra fazer o salto Ou seja As requisições Que chegarem na porta tal No modem No IP público Você vai jogar Pro endereço Que tiver Aqui ó IP address Na UAN Que é o endereço IP Do seu roteador Você vai encaminhar do modem Pro roteador E no roteador Você faz aquilo Que a gente já fez aqui Que é o DMZ E o virtual server Ou seja Parte de NAT Quer dizer O virtual server É parte de NAT DMZ Não sei se tem a ver com NAT Não Se começar em 100. alguma coisa Acho que é 100.64 Que é o CG NAT Aí meu irmão Tem jeito não Geralmente quem faz isso É a NET O servidor O provedor de internet Da NET Eu vejo a NET Fazer muito isso aí E aí Você pode tentar Ligar pra eles Conversar Falar que você precisa De um IP Público só teu Só que Acho que não vai dar Muito certo não Por causa do seguinte É A quantidade de IPv4 Que existe É muito menor Não é muito menor É menor do que a quantidade De dispositivos Que existem Que estão conectados Na internet Hoje em dia Aí saiu o IPv6 Que é uma quantidade Absurda WCT IPv6 Pra cada dedo Da tua mão Pra cada cachorro Que você tiver Pra porra toda Que não vai acabar Essa merda Só que A maioria dos dispositivos Hoje em dia Ainda usa o IPv4 No IPv6 E a transição do IPv4 Pro IPv6 Ela não Ela não se faz Do dia pra noite Ela tá fazendo aos poucos E aí o que acontece Novos dispositivos Que adentram a rede Que querem usar o IPv4 Porque ainda não Transitaram o IPv6 Precisa de um novo IPv4 Só que não tem novo IPv4 Pra dar pra essa porra É aí que entra Porra do Segenat Que é pra pegar Um IPv4 público Um E usar Sei lá Pra 10 15 pessoas Aí sim Dá pra suprir A necessidade Mas isso é coisa temporária Porque daqui a uns tempos Todo mundo vai estar usando Porra de IPv6 Então pessoal É O do modem lá Eu não sei isso Com muito claro O que é pra fazer É porque A minha rede aqui Não tem como eu fazer Porque não é do jeito Que tem o modem Que caminha pro roteador Então não tem como eu mostrar Aqui na unha Como é que faz essa porra Mas basicamente É só aquilo Você vai lá no modem Provavelmente vai ter Uma parte lá De encaminhamento de porta De forwarding Virtual server E aí você vai fazer isso aí Vamos supor o que fosse aqui Deixa eu editar essa bosta aqui Aqui ó O IP address Vamos supor que o teu roteador Você vem aqui No status Na one Vai estar 192.168 Sei lá .0.100 Aí você vai colocar isso aqui No modem Que vai caminhar pro roteador E aí Depois você vem no roteador aqui E já faz aquela parte Que a gente tinha feito antes Fora isso Já falei demais aqui Não tem mais nada pra falar Então é isso aí galera Espero que Vocês tenham aprendido aí Tenham sanado A dúvida De porque que as vezes funciona Porque que as vezes não funciona E é isso aí Qualquer dúvida Entre em contato aí E é isso aí Falou